A partida era equilibrada com chances para os dois lados. O Papão marcou primeiro aos 24 minutos da primeira etapa. Depois de excelente jogada do meio campo Felipe Costa, um dos destaques do rubro negro nessa temporada, o jogador limpou a marcação e tocou para trás, em direção ao companheiro de equipe Cleo, que acertou um belo chute no canto. Moto na frente, 1 a 0. Mas aos 15 minutos do segundo tempo veio o empate. O atacante Cássio, aproveitando o cruzamento, fez de cabeça e deixou tudo igual. E ficou assim. Final de jogo, Moto 1, Salgueiro também 1.